Por que que você não está aplaudindo, Sabrina? Que metidinha só porque está participando do show? Que é que seu rapimundo tá neto? Pugeto, ranheto, merequeto, checheleto, catigueto, catimundo, meu maricono, sete maris! Trono, pode estar preparado, pronto, ou lento para nós? Quem é fanhoto? Lady Gaga? Quem é fanhoto? Resto podre de naufrágio, cabeça de bagre, vômito de turista enjoado? Estou sempre preparado, sempre pronto, sempre listo para matar ou morrer pelo amor de Sabrina, esta mulher feminina do sexo oposto ao meu. Matar? Matarei com certeza, morrer não morrerei nunca, pois digo que apenas morrerei se você me matar. Nem que eu tenha que morrer, eu te matarei. Sabrina! Rápida minha live, minha chuchuca! Que eu te amo, que eu te quero, rogai-ru! Que eu te amo, asteru, ih, libedi!